Sejam bem vindos aqui a mais um vídeo de RAID3 no canal. No último vídeo trouxemos a Triunfo Street Triple RX e como prometido todo original, trago a Triunfo Street Triple R. Vamos para a pista. Para ser um bocadinho diferente trouxemos outra pista da Irlanda do Norte, a GP Ulster Grand Prix, só que na chuva. Vamos andar com a Triunfo Street Triple R na chuva. Bora lá iniciar aqui. Pessoal, no último vídeo ficou tremido porque eu mudei as configurações do Streamlabs, das gravações e estava a tentar gravar em 4K, só que ficou muito travado. E vou ver se consigo, estou a gravar este a seguir ao Triunfo RX e vou ver se consigo editar bem o vídeo. Mas bora lá partir aqui para a corrida já na pista. Bora. Vamos também ouvir o ronco da mota. Vamos ouvir. Vê lá. Vê lá. Grande ronco. Bora. E aí. Voz traseira. Aqui a primeira pessoa, o que muda é ali na parte da frente. A outra tinha ali uma, tipo de um vidro. Vamos ver. O RL. Esta também é fácil de dominar. A outra foi Easy Easy. esta também está a ser easy, ainda por cima na chuva já mudamos para a segunda quando eu mudo para a primeira ela é claro que vai descair para baixo só fugi de traseiro, nesta não tirei os espelhos, nem tirei aqui a matrícula porque está toda original, opa, era quase ali a raspara está toda, toda, toda original, também não troquei o escape está o escape original com o difusor, vai em baixo, bora, siga aqui na descida, se disseste que dá para brincar para um lado e para o outro a outra triunfo é RX, dava mesmo para brincar, sem hipótese ver quanto é que esta dá e aqui a curva em cima, sem hipótese esta também é boa, é easy só aqui nas descidas é que eu consigo raspar a placa ah, já estou abusando vamos ver para a segunda estou a tentar raspar, mas com esta eu não consigo, só consigo ir aqui com ela encavalada mesmo, só só mesmo encavalada me dá para a terceira ah 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 e aí o caralho, grande RL top, esta foi top esta RL foi top ali no no corte oh vamos ver se consigo fazer outra igual ah e aí caralho ah 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 top 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 melhor RL até agora ah 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 só no corte, só no corte, só no corte, bora lá e caroças só no corte, só no corte Vamos ver se consigo raspar a placa agora lá. Vou ver ali numa reta porque aqui é uma curva. E aí, a derrapar. Eu não sei porque é que ela faz isto agora. Só no corte, só no corte, só no corte. E aí, puxar de traseira, puxar de traseira. E aí, agora, peraí. Aí, claro. Pessoal, vou-me despedir aqui de vocês o vídeo curtinho com a triunfo triple R, street triple R. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixa já aí o vosso like e vou terminar aqui com a RL do corte. Bora lá. E aí está. E fui! E aí, eu vou-me despedir aqui.